Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês um comparativo entre um investimento feito através do Tesouro Direto, que é um dos investimentos hoje mais seguros comparado a outros tipos de investimentos no mercado, e o investimento em energia solar. Vou mostrar para vocês o quão rentável é investir em energia solar e o porquê que você deve fazer isso agora. Porque deixar o seu dinheiro lá rendendo no investimento do Tesouro Direto é pior, é muito menos rentável do que você investir em energia solar, que é tão seguro quanto investir no Tesouro Direto, além de você ter o equipamento que vai valorizar também o seu imóvel. Então acompanhe a gente aqui até o final desse vídeo, que eu vou trazer esse gráfico comparativo, o quanto que você vai ter de rentabilidade, investir no mesmo valor no Tesouro Direto e investir no mesmo valor em energia solar. Beleza? Se achou o assunto interessante, aproveita, já deixa o like, se inscreva aí no canal e acompanhe a gente até o final desse vídeo, que você vai gostar bastante. Beleza? Então bora lá! Bom pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Edgar, e aqui mais um vídeo do canal Manual da Energia Solar. Hoje eu vou falar para vocês de um comparativo que eu fiz investindo no Tesouro Direto e investindo em energia solar. Está pegando o melhor investimento hoje no mercado mais seguro e também você investindo no mercado super seguro e muito mais rentável, que é a energia solar. Aqui eu trouxe para vocês o investimento aqui no Tesouro Direto, onde eu peguei o valor de R$ 16.192. Por que eu peguei esse valor? Esse valor é referente ao preço de uma usina solar para gerar 500 kWh por mês. Uma usina fotovoltaica com grid, onde você vai ter essa economia em torno dos R$ 500, um pouco menos se você tirar as taxas que você vai ter que pagar. E aqui eu peguei esse mesmo valor e fiz a simulação no Tesouro Direto, onde eu vou ter uma rentabilidade aqui até 2029, que é o período do fim da taxação, o período dessa primeira parte que foi descrita na taxação, onde está sendo essa degradação gradual do fio B. Então a partir de 2029 a gente não sabe como ele vai ficar, se vai ser mais ainda taxado ou menos. Menos não vai ser, mas se vai manter essa taxa que vai ficar em 2029 ou se vai ser maior, tá joia? Então aqui a gente chegou no valor de R$ 16.192.000 investidos, onde a gente vai ter uma rentabilidade máxima de R$ 26.365,67. Aqui ele traz também outros comparativos, como CDB, poupança, que é o pior caso e que muita gente tem dinheiro parado lá. Você vai ver que o investimento no Tesouro Direto rende bem mais. Porém, agora eu vou mostrar aqui para vocês esse investimento você fazendo em energia solar, onde você vai ter a geração também de 500 kWh por mês, o investimento no mesmo valor que eu disse a vocês de R$ 16.192.000. E aqui a gente vai considerar também esse consumo de 500 kWh por mês. Aqui considerando você tendo a geração no local, abatendo nela mesma. Tem a geração local, que a gente chama, que está descrita na lei. Então, você vai pagar somente o valor mínimo ali destinado àquela unidade. Se houver mais de uma unidade, esses cálculos vão ter que ser refeitos e a gente tem que ver qual será a viabilidade. Eu vou considerar que vai funcionar no mês 11 desse mês. Por quê? Por causa da taxa. Então, a partir do ano que vem, vira, muda, porque vai pegar já 30% do fio B. Esse ano está apenas 15% e a sua economia será diferente. Porém, você vai ver os resultados aqui, que são bem surpreendentes. Então, eu peguei aqui de 2023 até 2048. Peguei 25 anos. Porém, a gente vai parar aqui em 2029 para a gente fazer aquele comparativo com o Tesouro Direto. E eu cheguei no seguinte resultado. Eu vou ter investido R$ 16.192. E em 2029 eu vou ter R$ 20.936,97 de lucro. Eu já abati todo o meu investimento. Aqui em 2026 eu vou ter quitado todo o meu investimento, apenas com a economia. E em 2029 eu vou ter já R$ 20.936,97 de lucro. Se a gente for comparar com o Tesouro Direto, que eu vou ter aqui R$ 26.000 comparado a R$ 16.000, ou seja, pouco mais de R$ 10.000 de lucro, em energia solar eu vou ter o dobro. Isso considerando todas as taxas e também que esse valor vai aumentando cada vez mais ao longo dos anos. Por quê? Porque o preço do kWh sempre vai aumentar e a sua rentabilidade sempre vai ser maior. Apesar da degradação dos molos fotovoltaicos e do sistema como um todo, você ainda vai ter um retorno maior se a gente comparar com o Tesouro Direto, que ele vence em 2029. E essa rentabilidade pode ser bem menor em 2029, a gente não sabe. Tá bom? Elas já estão nas máximas hoje e a tendência é que seja menor. A gente tem um gráfico aqui também comparativo, onde a gente tem o retorno aqui ao longo de 25 anos. Se manter a partir das 2029 a mesma taxa, a gente vai chegar aqui cerca de R$ 250.000 de lucro ao longo desses anos. Se você juntar todo esse dinheiro, vira quase uma aposentadoria aqui para você. Além de você ter energia pagando um valor bem menor, se comparada a outras unidades que não têm energia solar. Eu vou deixar essa planilha aqui, o link aqui embaixo, para quem tiver interesse em comprá-la, que eu vou consertar alguns dados aqui, deixá-la mais completa. Está faltando aqui alguns itens ainda, para deixá-la ainda melhor, para que seja de fácil uso. E quem tiver interesse em comprá-la, em breve vou estar lançando e vou deixar o link aqui, uma lista de espera, com preço super acessível, bem baratinha mesmo, para ajudar mesmo a quem tem essas dúvidas, quer fazer um cálculo do quanto que vai economizar e ter essa previsão mais certa o possível. Deixa aí nos comentários se ficou alguma dúvida sobre o que eu disse aqui. Se você pretende investir em energia solar, se você tem dinheiro parado no Tesouro Direto ou até mesmo na poupança, pense bem, façam orçamentos e procure um sistema fotovoltaico que vai te dar uma rentabilidade igual a essa aqui ou até melhor. Se você comparar o preço inicial da usina, que no nosso caso aqui foi de R$ 16.192, dependendo de qual empresa que for fazer esse serviço, você pode ter um valor até melhor do que esse aqui. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Vejo vocês na próxima e um forte abraço.